Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelletti Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Mas Não Se Matam Cavalos, de Horace McCoy. Bem, o Horace McCoy teve várias ocupações ao longo de sua vida. Ele, inclusive, participou da Primeira Guerra Mundial e, aliás, teve até algum destaque. Ele recebeu do governo da França uma medalha de bravura por ter sido um combatente lá e ter se envolvido em uma série de escaramuças. Entretanto, depois que ele voltou da Primeira Guerra Mundial e isso aconteceu com vários e vários ex-combatentes, ele passou por grandes apertos financeiros, se ocorreu com os mais variados tipos de ofícios manuais, foi lavador de carros, foi agricultor, foi, inclusive, segurança de maratonas de dança. Isso depois vai ficar claro aqui como isso o influenciou. Ele veio a se tornar jornalista esportivo, foi ator, virou escritor, virou roteirista de filmes e esse aqui é o seu Magnus Ócum, essa obra mais famosa. É interessante que o título original deste livro é They Shoot Horses Don't They, ou seja, eles atiram em cavalos, não atiram, mas eles preferiram reduzir aqui na versão brasileira para Mas Não Se Matam Cavalos, e existe até uma versão um pouquinho mais antiga que já foi traduzida, Mas Não Se Mata Cavalo, e eu acho que o título original, Eles Atiram Em Cavalos, Não Atiram, seria um pouquinho melhor, mas dá para entender o que eles quiseram resumir aqui e, aliás, é um título que só vai fazer sentido com a última frase do livro. Eu já tratei em alguns vídeos aqui no canal, por exemplo, no livro do Werner Jäger, Paideia, Formação do Homem Grego, para quem gosta de filosofia, recomendo bastante, acho que é uma das melhores análises que nós fizemos aqui no lista de livros. E lá eu toco no assunto de que, seguindo um conceito marxista, que depois até o Theodor Adorno vai avançar sobre, você não consegue compreender uma obra de arte sem analisar o contexto socioeconômico na qual ela está inserida, porque na obra de arte vai se plasmar, vai se objetivar, vai se materializar esse determinado contexto socioeconômico. Claro, passando pela subjetividade eventualmente mais, eventualmente menos brilhante do artista. Então, por exemplo, você não consegue compreender o livro Clube da Luta, de Chuck Palahniuk, já tem vídeo aqui no canal também, sem compreender a realidade socioeconômica neoliberal, capitalista que nós vivemos hoje. Quando Jorge Duby vai fazer a análise daquele que, para mim, é o melhor livro de história, que eu já pude ler, que é o Tempo das Catedrais, quando ele analisa a arte da Baixa Idade Média, ele, para fazê-lo, ele tem que compreender toda a realidade histórica que ele está, vamos dizer assim, analisando, para que aí sim ele consiga deduzir, consiga compreender como a arte se manifestou naquele tempo histórico. Ou seja, você não analisa a arte dissociada do tempo no qual o autor está vivendo, como se fosse uma coisa histórica, como se fosse assim, criado a partir do nada. Não, um artista está sempre imerso em seu tempo histórico, ele representa esse tempo histórico, mesmo que às vezes nem o perceba. Ele está, vamos dizer assim, embebido, ele está completamente envolto nesse tempo histórico. E esse livro aqui, ele retrata os anos 30 do século passado nos Estados Unidos, que viviam aquela que foi alcunhada de a Grande Depressão. Esta Grande Depressão foi decorrente de uma série de medidas liberais tomada pelo governo daquele país, e aí houve o grande crash da Bolsa de Valores em 1929, que resultou numa grande crise econômica que se arrastou pelos anos 30, que só veio anos depois de começar a ser debelada através do New Deal, com o Estado fazendo maciços investimentos, especialmente em infraestrutura naquele país. O New Deal começou lá com Frank Delano Roosevelt em 1933, mas foi só alguns anos depois que o negócio, vamos dizer assim, avançou. O New Deal terminou em 1939, aliás, o ano que começa a Segunda Guerra Mundial, é ali que o negócio tinha, vamos dizer assim, começando a andar com as próprias pernas. De modo que, em boa parte dos anos 30, a crise econômica que os Estados Unidos sofreu foi muito dura, foi muito amarga, era muita gente passando fome, muita gente desempregada, era uma situação nos Estados Unidos, assim, socioeconômica caótica. E isso, claro, se refletiu na literatura, né? Esse livro aqui vai retratar isso, tem a trilogia USA do John dos Passos, que já tem vídeo aqui no canal também, que retrata isso de maneira magistral. Nós podemos ver essas questões serem desenvolvidas também no livro As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, em vários romances do Jack London, dentre tantas outras obras que vão retratar esse período amargo dos Estados Unidos. Então, feita essa pequena contextualização do tempo histórico da época, a gente pode falar propriamente sobre o roteiro do livro, mas antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E do que fala propriamente, Mas Não Se Matam Cavalos? Bem, o livro já começa com o personagem principal, ele sendo condenado por um crime que cometeu, e essa condenação foi o quê? Foi o assassinato que ele fez daquela que é a personagem principal do livro. Ou seja, isso não é contar o final do livro, é muito ao contrário. O início do livro já conta aquele que será o final do livro, o que é uma atitude, assim, enquanto escritor, um tanto quanto ousada, né? Ou seja, já de início, entregar o final, você vai ter que compensar isso de várias formas, e eu já posso adiantar aqui que o autor consegue fazê-lo. Então, como começa, assim, o autor, ele está sendo condenado, né, por um júri, e ele vai começar a relatar a história de vida, né, a história, vamos dizer assim, do envolver dele com essa personagem que ele vem assassinar, e vai, vamos dizer assim, explicar o que aconteceu. E isso perante um júri. E é interessante porque, mais ou menos 20 anos depois do lançamento desse livro, o Vladimir Nabokov lançou o livro Lolita, aliás, um livro muito, muito bom. E é exatamente essa estrutura, acho que ele foi muito, muito influenciado por essa obra aqui. Porque ele repete a mesma coisa, é um personagem que está perante um júri, perante um crime que ele cometeu, e ele vai desenrolando, vai ali desenvolvendo sua história. E como isso aconteceu? Como é que esse assassinato aconteceu? O narrador, que se chama Robert, ele estava caçando emprego em um estúdio de Hollywood, o estúdio Paramount, aliás, que existe até hoje, e ele vem a encontrar com uma pessoa chamada Gloria, esse Robert queria ser diretor de cinema, essa Gloria queria ser atriz, e os dois estavam ali caçando algum tipo de bico para participar de um filme, e os dois se conhecem ali, e ela fala, ó, está tendo uma maratona de dança, uma oportunidade e tal, se você não estiver fazendo nada, a gente pode ir lá e disputar aquela maratona. E bem, o que eram essas maratonas de dança? Na medida em que havia essa condição socioeconômica trágica, do que os Estados Unidos estavam passando naquela época, muitos casais iam disputar essas maratonas, que era uma espécie de tortura legalizada. O que eles faziam? Eles ficavam dançando por horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, apenas para tentar ganhar um prêmio, e enquanto eles estão dançando, eles eram alimentados, eles podiam comer, mas de uma maneira muito restrita. Por quê? Porque eles tinham que ficar dançando, 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 não era aquela dança empolgante, aquela dança rápida, muito ao contrário, eles dançavam basicamente, era ficar se movimentando, feito um robozinho assim, e de duas em duas horas, eles tinham, em média, variava conforme a competição, mas era muito comum que o quê? De duas em duas horas, eles tivessem 15 minutos para descansar, para se alimentar, para realizar suas necessidades fisiológicas, ou seja, naquele momento ali, por mais curto que fosse, eles podiam comer. E como havia muitas pessoas passando muitas dificuldades econômicas, várias delas iam lá apenas para se alimentar, apenas para passar alguns dias comendo, porque vários dias elas estavam, na verdade, era passando fome. Então assim, isso aconteceu mesmo, houve casos de pessoas que ficaram mais de três meses fazendo essa dança, ou seja, dormindo muito pouquinho, eles chegavam a dormir até no colo do seu próprio par, porque 15 minutos a cada duas horas não completa uma noite de sono, muito ao contrário. Então assim, as pessoas ficavam ali numa condição extremamente degradante, sendo submetidas a uma tortura, abertamente uma tortura, houve casos inclusive de pessoa morrer, ali de exaustão, morrer, literalmente a pessoa morreu de cansaço, fora os danos, eventualmente irreversíveis que geram na coluna, que geram nos membros, porque você está se submetendo a uma condição muito degradante para o corpo. Mas o fato é que as pessoas, enquanto estavam ali participando, nesses intervalozinhos, elas podiam comer, então muitas acabavam se inscrevendo por conta disso, havia, claro, aquela era uma maratona de dança, então tinha que ver qual era o casal que ia suportar mais. Quem ficasse até o final ganhava lá um prêmio, eventualmente alguns patrocinadores gostavam de algum casal, achavam aqueles mais bonitinhos, mais carismáticos, o que acontecia? Eles iam lá e patrocinavam esse casal, então eles podiam ganhar um dinheirinho ali, às vezes esse dinheirinho já era consumido ali mesmo, às vezes trocava roupa, às vezes dava algum tipo de bebida, alguma coisa a mais para eles ali, para, vamos dizer assim, fortalecê-los. E fora assim, aquelas coisas mais peculiares, então, por exemplo, os organizadores aqui, os patrões, vamos dizer assim, eles são sujeitos bem sórdidos, bem inescrupulosos, aqueles capitalistas padrões, vamos dizer assim, que só querem saber de dinheiro e querem que o resto se exploda, então assim, eles chegam a ofertar para alguns casais, você não quer se casar de verdade aqui não? A gente dá tanto de dinheiro, por que ele faz isso? Porque isso chamaria atenção, isso faria com que a imprensa fosse, com que o público fosse, que os patrocinadores fossem, então assim, eles querem ganhar dinheiro a qualquer custa, mesmo que isso cause, vamos dizer assim, os mais variados tipos de dano, então eles dizem lá, a todo momento, tem um narrador que fica ali, olha bem, olha esse casal, olha não sei o que, sendo que eles estão lá muito devagarzinho, bem lentinhos lá, e eles ficam ali tentando animar, tipo um animador de rodeio, vamos dizer assim, então assim, ele fica ali, vai ter um casamento, veja bem o que a gente está fazendo, olha só como nós somos, uma espécie de defensores da família e tal, mas na verdade, o que eles só queriam mesmo era dinheiro, e faziam de tudo, e iam passar por cima de tudo para conseguir ouvir o metal. Compreendendo esse contexto histórico que a gente já deslindou aqui, a gente vai saber que as pessoas quando elas estão passando necessidades, elas vão dizer assim, elas são submetidas a todos os transes, elas vão ter que arrumar algum tipo de ocupação, algum tipo de jeito de conseguir matar a sua fome, porque elas estão ali, de fato, na situação extremamente degradada, então assim, você vai ver pessoas inventando todo tipo de golpe, todo tipo de esquema, passando por todo tipo de situação para se alimentar, porque bate o desespero, a fome dói, a fome machuca. Então é bastante compreensível que viver numa situação socioeconômica tão degradada, aquele tipo de disputa, ela tivesse pessoas lá que estavam dispostas a se submeter a esse tipo de condição. A situação é assim, tão caótica, que o próprio livro aqui descreve que uma das participantes está grávida, está com quatro meses de gravidez, quer dizer, aquele tipo de participação ali poderia engendrar o quê? Um aborto, um aborto espontâneo, porque estava submetendo e o seu corpo é uma carga absolutamente absurda e mesmo se o bebê sobrevivesse, ele poderia ter algum tipo de sequela depois, mas você vê que as pessoas não estão nem aí, né? Aliás, os patrões lá, os proprietários dizem, não, a gente tem um médico aqui para que se alguma coisa acontecer, podem ficar tranquilos, fala com o público, fala com os patrocinadores, porque eles podem se tranquilizar, que nada vai dar errado, mas depois eles escrevem, o médico é um charlatão, né? O médico é novinho, fica lá com a bata branca, com aquele estetoscópio, mas não é médico nada, é um charlatão. Então assim, eles estavam nem aí, eles só queriam era dinheiro mesmo e por conta desse tipo de estrutura, né? Eles acabam, vamos dizer assim, atraindo também o lumpen, eles acabam atraindo bandidos, ele acaba atraindo pessoas que têm problemas, porque as pessoas que vão se submeter a esse tipo de condição torturante são pessoas que não têm nada a perder propriamente. E outra expectativa que os participantes tinham é que essa maratona de dança propriamente, ela era lá em Hollywood e em Hollywood, vamos dizer assim, a distância entre o céu e o inferno era meio tênue, né? Porque iam lá nessas maratonas diretores, iam lá atores, atrizes de Hollywood, então eles ficavam ali naquela expectativa de quê? De que algum ator, algum diretor, vamos dizer assim, gostasse daquele casal e os chamasse para participar dos filmes. Então havia essa expectativa e particularmente o casal que é o principal aqui desse livro, a Gloria e o Robert, os dois queriam muito isso. Então, além de querer ganhar no prêmio final, eles queriam o quê? É chamar a atenção de um diretor, de uma atriz, de um ator, para que eles se transformassem por si em estrelas de Hollywood. O que era, vamos dizer assim, de certa forma, ganhar um bilhete premiado, né? Se você passasse a participar de filmes, ali depois, vamos dizer assim, você seguia, né? Você ia ganhar dinheiro, você ia ganhar fã, você ia ganhar poder. Então era um motivo a mais para as pessoas se submeterem àquela tortura legalizada. Aliás, o livro que eu já citei aqui da trilogia UFC acontece a mesma coisa. As pessoas buscam avidamente fazer sucesso em Hollywood, porque quando conseguia, vamos dizer assim, quando passava daquela barreira inicial, quando se tornava uma estrela de cinema, vamos dizer assim, as coisas iam de zero a cem muito rápido, né? Aí você ganhava muito dinheiro, ganhava muitos fãs, aí a coisa seguia, né? Então assim, ele vai mostrando essa realidade violenta, essa realidade pungente, vai mostrando ali a forma como as pessoas lidam no meio dessas disputas, né? O fato de haver casais ali não quer dizer que eles estão tão juntos, não quer dizer que eles são namorados, que eles estão muito ao contrário. Às vezes, o passar dos vários dias ali até gera certa rivalidade, né? As pessoas passam, vamos dizer assim, juntas, tempo demais, né? Uma acaba dormindo no colo da outra, uma, sabe, esgota a outra. E nesse livro, os organizadores, eles ainda geram, vamos dizer assim, uma disputa, vamos dizer assim, adicional. Ou seja, eles fazem uma corrida. No meio da maratona, eles fazem uma corrida que a pessoa tem que correr, correr mesmo, igual atletismo, ao redor da pista de dança e o último era desclassificado. E a Glória, que é a parceira aqui, ela não aguenta aquela corrida. Então, você pode compensar tendo que dar duas voltas, se for um parceiro, só tem que dar duas voltas, mas é muito para o Robert fazer isso. Elas várias vezes quase desmaia, então, eles passam um aperto muito grande e é só mais, vamos dizer assim, uma adição para gerar mais expectativa, mais apreensão no público, mas também é mais um método de tortura contra os participantes. Existe um filme, aliás, baseado nesse livro, o filme tem um título diferente, se chama A Noite dos Desesperados, ele foi dirigido pelo Sidney Pollack, ele foi estrelado pela Jane Fonda e concorreu a um monte de Oscars. Acho que não ganhou nenhum, mas concorreu a um monte de Oscars, já é um filme um pouquinho mais antigo. E é interessante porque esse livro, assim, ele influenciou os existencialistas franceses, ele é considerado por muitos um livro estupendo, fenomenal, e eu não achei não, assim, eu achei a leitura dele simples, assim, por gente violenta, como disse, mas boa, só boa, o livro todo é bom, é normal, mas o final, ele é um final, assim, estupendo, é um final, assim, sabe, é qualquer coisa, assim. Me lembrou, assim, algumas obras que, por exemplo, A Misteriosa Chama da Rainha Luana, do Humberto Eco, A Tocaia Grande, A Faça Obscura, do Jorge Amado, ou O Homem Duplicado, do José Saramago, que são obras, que são boas, assim, A Misteriosa Chama da Rainha Luana, nem tanto, ela é mais regular, mas Tocaia Grande é um bom livro, O Homem Duplicado é um bom livro, esse é um bom livro, mas os finais desses livros, eles são, assim, sabe, muito, mas muito estupendos, assim, são finais espetaculares, e esse final aqui, eu fiquei sinceramente comovido, aí se explica, eu reitero, porque desse título, e é o final que chama mais atenção ainda, por quê? Porque ele já disse o que vai acontecer, né, você já sabendo, ele ainda assim conseguir te surpreender, é uma coisa muito, muito interessante, eu gravei um vídeo aqui no canal, sobre o livro do Thomas Mallory, chamado A Morte de Arthur, bem, com esse título, A Morte de Arthur, o que será que vai acontecer com o Arthur, né, mas o final não foi, assim, ele não conseguiu se desvencilhar do título, que ele mesmo já adiantou, né, ou seja, ele não conseguiu deixar o final tão interessante, e esse aqui não, você sabe o que vai acontecer, mas ele descreve de tal forma os elementos, são os acontecimentos, a concatenação dos fatos, é tão interessante no finalzinho, que fica assim, um final, assim, muito, muito apetitoso, e me chamou por isso, muita atenção. Ah, uma coisa que eu gostaria de descrever, que essa edição aqui é de 2007, mas é um livro que é vendido até os dias de hoje, então, assim, a mudança ortográfica aqui no Brasil aconteceu em 2008, já data de 15 anos, já dava já para a LPM já ter feito a atualização aqui, ainda tem a grafia antiga, isso aí é uma falhazinha da editora. Então, assim, para fazer um veredito final, o livro é curto, seco, amargo, direto, né, a personagem principal, que é a Glória, é uma personagem muito pessimista, obviamente ela sofre de depressão, você vai entendendo os acontecimentos dela, uma espécie de reimidas ao avesso, tudo que ela toca, você fernesse, vamos dizer assim, você vai entendendo por que o Robert vai fazer, o que acaba fazendo, mas de todo modo, assim, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista em relação a outras pessoas, que veem esse livro como um livro fenomenal, um livro estupendo, não, não achei um livro fenomenal não, achei apenas um bom livro, o final sim, o final eu achei arrebatador, mas naturalmente, esse meu veredito é apenas a minha singela opinião, e eu gostaria de saber a sua, você conhece esse livro, Mas Não Se Matam Cavalos, de Horace McCoy, conhece outra obra desse autor, comenta a vontade aqui embaixo, é isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, tchau, valeu!